E aí meus queridos amigos, bem-vindo a mais uma super jornada aqui no mundo de Mad Max Aqui no canal do seu grande e humilde amigo Gaia, cara, seu grande amigo Eu e Shun, cara, nos episódios anteriores adquirimos essa carcaça aqui de carro Saqueando um cemitério, depois eu me uni ao Shun e também um cãozinho aí que nós temos aí Que é um guardião nosso, nós viemos pra cá e saqueamos também combustível, tacamos fogo aqui Na base aqui de uns carinhas Oxis aqui, né? Que só de olhar pra eles tu vê que os carinhas são do mal E depois disso nós paramos nossa gameplay nessa parte aqui Tem uma missão pendente, que é aquela ali de verde, ó Encontrar-se com o morador misterioso da terra desolada Quem será esse morador e que terra será essa? Porque nós sabemos que ela está muito perto Tô acompanhando o GPS ali no mapa ali E vamos até lá, cara, ver se esse morador aí é misterioso Se ele quer um papo sadio com a gente Ou se ele tá afim de testar nossas habilidades de guerreiro Vamos ver se a gente vai ter uma boa receptividade Fique no carro, eu vou sozinho Então vamos lá, vamos lá, Max Deixa o Shun aí endireitando o veículo Atrapalhando aí, Shun Bom, no mapa não tá mostrando que tem nada pra ser coletado Então tudo indica que... É pra subir Rapaz, mas que lonjura Será que é o Luke ali, cara? O último Jedi? É um Jedi solitário que tá parado ali, mano Quem será? Tá ali, o que que é comigo? Ah, there you are Jifter of sands Letter of blood Remnants of a ruined past You say you seek the planes of silence But do you not wander them right now? The remains of your life A perpetual flight An escape from all that is human Until one day The planes of silence end And you begin You have purpose in this life, my friend Although you fear to dream it But pain will come Much more pain Before this purpose to you is made Manifest You know nothing of me Look behind you That dune after dune Of drifting Half-forgotten terrors You flee them always These past phantoms And the madness That crawls inside You've come to Griffith for a reason Deep inside Twisted around horrors From which you run Lies your strength Griffith can help Help you venture down To where you didn't go yourself And lay bare your true promise Será que nós temos escolhas? Metabolismo Melhorar a capacidade do Max De recuperar a vida ao comer Cara Longevidade Melhorar a capacidade do Max De resistir a mais dano Agora eu tô Cara vou de munição Mano Vou de munição Que eu sei que eu vou Vou gastar Muita bala E eu posso acender mais Tenho mais pontas De distribuição Pô esse daqui Eu não queria acender Confirmar Desfazer tudo F desfazes Beleza Então vamos Equipar munição E mais o que? Adaptação Consumir Menos combustível Dirigir Isso também vai ser útil Show de bola Tá ótimo assim Munição E bastante combustível Tô certo? Eu tenho certeza Que vai ser as coisas Mais usadas aí Retornar o Magnus Opus Nome maneiro né O nome do nosso veículo Grifa pode ajudar o Max A melhorar suas habilidades Em troca de tokens Do Grifa Ganhe tokens Incluindo desafios Bom saber É mas eu não Opa Mas eu não sei Aonde eu vou encontrar Esses tokens né Ou tokens Não estou vendo O Shun E Já não gostei Onde está o Shun Quando se separar Do Shun Use o sinalizador Para chamar Ele chegará Com o Magnus Opus Apertando 2 Boa Pra isso Tem munição Nomex Tá que nem No Legend of Zelda Quando a gente chama Eponis Boa Shun Gostei disso Você se escondeu Dos carinhas do Mal Enquanto eu estava ausente Eu vou naquele Pontinho ali Que está marcado Aquele pontinho verde Ali Será que é ali? Acesse o menu Da oficina Em qualquer lugar Através do menu De pausa Assim É hora de dar Um impulso No Magnus Opus Selecione a categoria Impulso Para instalar Um impulso De nitro Vamos lá Onde é isso? Oficina Né? Ah é aqui O impulso Deve ser isso daqui Vamos lá Pode equipar então Feito Está feito Realizado com sucesso Vamos ver Vamos ver se tem mais Coisa que a gente Pode melhorar Isso daqui é o que? Impulso já foi Agora isso daqui É decoração de capô Pô Boa pedida Esse capô Não está 100% não Embora lembra Um pouco A super máquina Mas dava Para ficar melhor Sabe Grade de colisão Já está equipado Isso daqui Não habilitou ainda Então vai ficar Só nisso mesmo Né? É É isso mesmo Eu só espero Que a gente não tenha Que participar De alguma corrida Corrida nesses jogos Assim Igual GTA Não é comigo Eu sei que vai ter Trapaça Está acontecendo Alguma coisa No meio do caminho Testar o impulso Do nitro E os impulso? Qual é o impulso? Space Ah tá Vamos pegar o impulso Também Né? Então era isso Gostei Trouxe o impulso Para aumentar O dano Da colisão Para já Maneiro Gostei Gostei Mais um Ah Errei Mas deve gastar Provavelmente Gasta E agora É ele Que está Me seguindo Então eu uso O impulso Pegar Ali Uma distância Então era Para ter destruído Esse carro No Assim que eu vi Ele Sabe Agora está dando Trabalho Para mim Acho que ele foi Não foi nada Eu fujo Caraca Ele fugiu Na hora Sai 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 Ele vai explodir E Sofreu Uma avaria Não estou gostando Nunda disso Ele não vai destruir Não Estou sendo derrotado Estou achando Eu que vou ser Derrotado Por ele Olha o estado Que está Meu carro Mano Está dando No ruim Cara Esse carro Não sai Do meu Do meu Caos Sai do veículo Que droga Corre Xum Ainda bem Que ele vinha Atrás de mim Conheço O Xum Com direito Do carro Não Caraca Que sorte Acabou Ficando Ficando Dramático Para o meu Lado Então Vou ficar Aqui dentro Se ele vier Aqui Ele vai Corridir E vai Explodir Simplesmente Vai Vim Sou mais Eu Caraca Ele vai Ficar perturbando O Xum Lá Será O herói Sou eu Mano É o Eu Que você Quer Caraca Engraçadão Cara É só Que ele Sai Desse Carro Mano Acho Que o Xum Já Endireitou O VI Sai Na hora Mano Bora Xum Bora Agora 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 Guerreiro Cadê ele Agora Eu estou Com sangue Revitalizado Eu tenho Engenheiro A minha Disposição Vem 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 Mano Duvido Que eu Vim Ah Ele saiu Na hora Toma Missão De Complicated Missão Da história Concluída Essa Essa Já pegou Mais pesado Comigo Saqueadores Deixaram Alguma Coisa O menu De melhorias Do Max Está Desbloqueado Eles estão Imponíveis No menu De pausa Eu quero Fazer Um escoleto Aqui Cara Estou Mais visado No modo História Por enquanto Do que Ficar Fazendo Melhorias Do carro Mas está Parecendo Que vai Ter Que fazer Mesmo O Max Também Ganhou Upgrade Pelo Que eu Estou Vendo Aqui Jaqueta Boa Aí dá Um visual No Max Ou Jatinha Parece Que Jatinha Aqui Não pode Equipar Nada E no punho Nada Opa Aqui na estrela Pode Parece Que é a maior vida Nesta sessão O Max Pode adquirir Novas técnicas Poderosas Para ser usada Em combate Está valendo Equipa isso Mano Tem mais Ó Aqui está aberto Quero equipar Também Tudo que for Para a nossa melhoria Que a gente vai equipando Entendeu É isso Ó Bom Oficina Cara Eu já não equipei Aqui O que tinha Para equipar Ou tem algo Lá na frente É Pelo jeito Não tem não Então vamos Seguir Nossa jornada Vamos seguir Nossa jornada Que é melhor Está em diretor Vamos voltar Para a nossa Bate caverna Então Opa Cara Não acredito Esqueci de coletar Mais algo Aqui Que troço É esse Que eu não Vi Mano Ué Aqui Para cima Como isso Foi parar Aqui em cima Deve ser algo Muito bom Para estar Tão longe Assim Cara Tá longe Mano Não Aqui pelo jeito É para me chamar Aquele mercador Né Não tem nada Aqui É para chamar O mercador O que? Portão Frágil Ali embaixo Caraca Eu subi aqui A toa Estranho Mano Não achei Nada ali Foi uma Bugagem Do jogo Cara Quero chegar Em casa Para saber Se o Se o cachorrinho Está legal Se tem ração Para ele Lá Melhor a gente Voltar Né Mas ainda Vou dar uma Escolhada Se não está Aqui por baixo Que eu estava Procurando Olha Era aqui Viu Portão Frágil Como vocês Caras Vão Coletar Esse portão Aí Estranho Pelo jeito É com combustível Né Pelo jeito Tem que colocar Um combustível Ali Ah não Esqueci Do arpão Pô Também Me nubo Muito Nesse jogo Pode ser O arpão Cara Eu não entendi Isso Eu vou levar Esse arpão Comigo Mano Decidi Vou levar Ele Não está Tão Longe Mesmo Vai acabar O carro Gastando Combustível Olha só Está muito Esquisito Aquele portão Ali Está suspeito Não está Nem que o carro Podia pegar Mais velocidade Cara É muito chão É muito chão Para chegar Isso Até lá Ah mano Não deve ser Isso Estou intrigado Com esse negócio Um portão Frágil Ali Cara Pior que a gente Não está Longe de Casa Agora que eu Já comecei A fazer Isso Joga de novo O arpão Eu penso assim Começar o jogo Com algumas vantagens É bom Eu estou achando Que isso Daí É para Eu posso Levar Para Minha Bate Caverna E criar Um equipamento Que isso Daí Que esses Caras Criam Tudo A gente Não está Longe De casa Mas o Carro Está Muito Lento Lento Demais Que a única Forma De carregar Isso Daqui Com Veículo É bizarro Mas Eu vou persistir Cara Já falei Eu sou um Cara Que Eu jogo Os jogos Coletando Fazendo Coletas Dá mais Jogo de Exploração Assim Eu posso Me frustrar Lá Eu tenho Convicção Disso Mas A princípio Eu vou Levar Esse portão Sim Agora Aqui Eu não sei Se é Por cima É Por cima Caraca Pô Esse veículo Tinha que ser Uma Poçante Talvez Esse portão Era para Pegar E pegar Só depois Com 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 Veículo Mais Mais resistência Mais tração Nas rodas As rodas E E mano tá dando nervoso isso cara tá dando nervoso o carro puxando esse negócio quer saber vou deixar aí mano pelo menos tá perto de casa vamos lá na nossa batcave que é melhor cadê você amigão onde você tá aí tá aí ó de boa né não tem parece que não tem ração para você ir ó o chum e vamos falar com ele e aí Venha! Venha, venha! Venha, venha, oh sainte! There she is! With his hands, and the blessings of the sacred Silanoi, she's come to life, my sweet angel combustion! O que eu disse? V8, não V6! Exatamente! 8 é o número mágico! Você e eu, nós vamos ter um grande chief! A bonafide bad boy! 429 cubic inches, 460 horses, holy roll, and nobody could catch you on the blacktop day or night! Why, you'd be evergreen, eternal, roadshipping with the gods! Where is it? Gas town. Let's go there. No, wait, wait, wait! You can't just go to gas town! We need armor on my angel for that one. Yeah, yeah, it'll take a long time, too. I probably need to get a couple of... Yeah, parece que vamos ter que mandar sedo nas canelas agora. Olha! Perigo! A melhor solução ainda é partir com o carro. Eu não guiaria assim tão bem não. Caraca, invadindo a nossa casa. E tacaram fogo em tudo, cara. Uma loucura! A gente deve estar vindo atrás da gente, tão não? Eita! Eita! Será que é uma boa? Seguir eles? Parece que era isso mesmo que eu tinha que fazê-lo. Caraca, novos inimigos, mano. Todos eles estão perdidos! Nós temos o carro. Nós precisamos guardá-lo. Você conhece algum lugar? É o que nós temos. Não é para duelar com eles agora, né? Não é para duelar com eles agora, né? Isso custou a vida do meu amigo, né, cara? Do meu cachorrinho. Não gostei disso, não. Parece que encontramos um novo lugar para se alojar aqui. É, agora eu vou saquear quem estiver aí também, mano. O que é isso? Podem vir para o combate. Eu sei que tem alguém aí. Ih, ó, um veículo. Ela vai pegar o veículo, ó. Os caras são inteligentes, mano. Sua vez. Boa, Max. Ainda tem um veículo também aqui, né? Para me pegar, né? Detectado por facção dos bandidos. Pô, Chum podia endireitar esse carro aqui para nós, né, mano? Eu só acho isso. Aí, Chum. Veículo para nós aí. Por que tu não endireita? Vai ficar como um veículo reserva. Até então. Já li já. Caraca, ele tem tanta coisa para coletar aqui, mano. Olha aí combustível. Tá dando vontade de botar esse combustível no carro E partir Lá pra onde eu tava Eu ia atacar aqueles camaradas lá, entendeu? Reabastecer É, reabastecer Cara, mas não era isso que era pra ser feito, não Era isso que eu tava querendo fazer, né? Ih, temos companhia, mano Não, não temos companhia, não Parece que é pra lá ainda Mano, ainda tem coisa aqui que eu não coletei Agora que eu tô me dando conta disso Só agora que eu fui ver aquilo ali Fique tranquilo Caraca, não sobreviveu a isso Eles conseguiram sobreviver a isso, cara Essa colisão Ah, errei, cara Tão perto Se os caras não são amigos, não Estão muito parados, né? Tá muito estranho, cara Caraca, não tem nem uma balinha aqui pra meter bala nele Os caras tão bom no desvio Mas não vão tão longe assim, não Pare o carro, pare o carro Caraca, você atropelando Ah, sacanagem, mano Pô, foge muito, cara Não é igual o GTA Que pode sair tirando o cara de dentro do carro Vou prevalecer ainda, vai ver só Te pego lá fora Enquanto isso, vamos coletar o que faltou Alguém? Isso Seja um homem Eita Golpe de Urestler, mano Mandei ali Olha o que eu peguei, mano Maravilha Vai ser bom demais Dar aporretada nesses caras Vocês vão pagar pelo que fizeram com a minha casa E meu cachorro Era o meu cachorro Não era o cachorro do John Wick Era o meu cachorro Pô, aqui tá Ah, tá Tá pegando sucata Paredel aí Parece que tem água aqui embaixo Não vi água Eu ouvi o sinal da água ali Viu no mapa Pô Como assim não tem? Opa, aqui também Mais coleta Cara Cara, coletei tanta coisa aqui Parece que eu peguei o lance ali relacionado à água Aqui é meu veículo E nós ainda temos lugares aí pra concluir nosso objetivo Dava pra ele entrar no carro Com esse bastão de combate Só acho isso Eu acho que nós já estamos indo atrás da vingança É o que tá me parecendo É o que tá me parecendo É pra derrubar Feito, feito Sem mais É, mas temos companhia também Tô levando a melhor Cadê tu? Entendi Eles tão fazendo como no beating up Aglomerando o reforço Toma Toma, cretino Isso tá ficando muito bom Ainda vou coletar o que eles deixaram Caraca, tô pegando tanta sucata O negócio tá ficando favorável É bom que dá tempo também Do Shun dar um reparo no veículo A cada vez que eu paro pra coletar Os corpos deles Aqui tem algo Bora Max Tá demorando muito a sair desse carro Temos companhia Ela descendo lá Cara, eu juro que eu vi água aqui Mano Ah, eu dei reversão na hora certa Devagazinho eu tô derrubando o cerco de vocês Tô acabando com Com a hegemonia de vocês aí no mapa Aqui eu achava que tinha água Mano Toda hora aparece um desenho de uma água ali Não entendo isso Super ataque, viu Cara, essa água é aonde, mano? Será que aqui é a água quente Que eu tenho bebê, pô? Não é que nem sobe ali, mano? Muito estranho Tá um desenho de uma água ali no mapa E não dá pra pegar Vê aí, eu tô restaurado, Shun Vamos acabar com o restante dos carinhas do novo O Shun também é bem sádico, né? Deixa eu me ajeitar aqui na minha cadeira Aqui A coluna chega até a doer, cara É a hora de gravar no gameplay também, cara Tô gravando vários gameplays aí no canal, cara Esses jogos aqui que eu vou gravando Eu vou preparando eles nos finais de semana Porque o dia de semana pra mim é tripulado Corrido, entendeu? Ó, eu já deixo pronto já Vou tomar bala aí Nem demora Não demora, não Isso aí Bora Aê, garoto Vai deixar alguma coisa pra mim, será? Não visto não, né? Então vamos ao encontro do mais forte Tô acabando com a hegemonia deles, cara Isso que tá acontecendo Agora a gente segue nosso GPS Não apareceu nada pra coletar, então Segui o GPS daqui pra frente Mais um lugar com água ali, ó Pra gente pegar água Eu acho que eu deveria beber uma água assim, cara A saúde do Max não deve estar 100%, sabe? Eu levei uma esbordoada aí deles aí, eu também Os combates não foram 100% não Aqui vai ter companhia, com certeza Isso eu não tenho a mínima dúvida Ó Vem Caraca, golpe bonito Em esquiva aqui sou eu, né? Tu não Toma, cachorro Resistente Até que ele demorou a morrer, cara Parecia ser até um Um sub-boy Dois até, né? Então Aí a água Finalmente Ah, o cantinho está cheio Beleza Isso é bom, né? Ah, como é que eu bebo água aqui Que eu nem sei, cara Ah, é o número 4 que bebe água Dois Não posso chamá-lo agora Que é o O binóculos Que liga a lanterna No peito dele Que maneiro Que maneiro Aí, mais água pra coletar Eu peguei grupo da sucata Essa peça de projeto Pode ser usada pra construir o projeto Grupo da sucata no forte de jet Bom Vamos saber Quer me deixar feliz Se eu souber Que eu estou coletando coisas Que Vão agregar no meu jogo Aí Na minha campanha Será que é que eu já saí perto Do Do chum? E é que você atou o carro, meu parceiro? Tá vendo um demônio? Então vamos exorcizar, né? Vamos exorcizar esse demônio Ih, rapá O que houve? Eu acho que eu estou sofrendo ataques, hein? Sofrendo ataques aí de longe aí, mano Ficar atento a isso Óle Klein Ficar atento a isso Finish Finish O que é isso? O que é isso? Os mãos de velho e os meus dedos, nós vamos dar a vocês um bom-fídeo... Grispet! Ah, prazer, o profeta! Deixe ele dentro. Se inscreva no canal. Prontinho, meus amigos. Parece que nós encontramos uma família acolhedora, né? Até o momento. Me parece que essa galera aí também... Tá lutando contra as forças do mal aqui no jogo. Então, nós também estamos na luz. Então, eles são nossos amigos. Além de ter nos dado aí... Abrigo. E, possivelmente, até um suporte aí nos ataques que nós... Viermos a fazer contra... Os... Eu esqueço o nome que se dá. Os saqueadores. Mas isso vai ser uma aventura para o próximo vídeo. No momento, eu conto com o feedback de vocês sobre o que estão achando da série. E... Ves presenteio com o meu fortíssimo abraço e um até a próxima. Valeu!